Olá gente, muito bom dia, bem-vindos a mais um vlog, hoje é dia 28, estou por cá, vou gravando agora alguns bocadinhos para fazer estes nossos vlogs de alguns dias, não sei. Entretanto, no sábado, no 26, eu aproveitei e fui trocar a camisola, como eu vos disse, porque a da minha irmã, que ela me deu, a outra malha era assim um bocadinho, picava um bocadinho e mesmo as cores, pronto, apesar de eu gostar, não era aquilo que eu me dito, ficava assim, por exemplo, em tangente preto, porque eu adoro preto, não é? E como eu troquei por esta, vocês podem ver, ela tem aqui estes pormenores à frente e a manga é assim, churuba no ombro, não é? E depois acaba por ficar mais curtinho, um bocadinho. É assim, eu adorei, vesti, é uma camisola mais comprida, normalmente estas camisolas, este tecido, pelo menos o que eu noto, mas que tenho, é que são todas um bocadinho curtas e esta é uma camisola ao tamanho normal, portanto, bate bem assim, a tapar um pouco do rabo até e pronto, portanto, é isso, agora vou-vos mostrar, então, alguns produtos terminados, bora lá. Então, gente, tenho aqui a cestinha, não são muitos produtos, eu não preciso que eu tenha tentado utilizar menos produtos, mas pronto, tenho também aqui alguns produtos de limpeza e de higiene e assim, portanto, é pelo determinado dos últimos tempos mais geral. Então, gente, tenho aqui este líquido para lentes de contacto, eu tenho comprado este que é da Wealth por todas as razões que eu já vos disse, porque já é a primeira vez que eu compro, o preço é relativamente normal, às vezes com o cupão fica, nos sentimos, mais barato do que o da Wealth, mas nem é essa a principal razão, a principal razão é, da Wealth, não, da Melitióticas, é que eu queria a Melitióticas, que é no centro do Brasil, está uma confusão, porque eles andam em obras, eu simplesmente recuso-me a ir à confusão. Pronto, é essa a razão, não quero ir para o meio da confusão, portanto, quando vou ao continente, passo por lá, é super prático, mesmo para estacionar e tudo, pronto, e acabo por comprar. Depois acabei aqui ao Brasil Semitário, usei este continente, que é com, assisti viajá-lo e custou bastante, achei que fazia bem o seu papel, baratinho e bom, e eu gosto de coisas com lexívia, depois mais um gel de banho destes aqui terminados, vocês já sabem que eu uso ou compro até não poder comprar mais. Terminamos também outro gel de limpeza íntima, que foi este aqui, já voltei a comprar, comprei da mesma marca, porque acho que parece ser bom para a quantidade que traz, depois terminei este shampoo seco aqui, que era da Primark, tinha um bocadinho caro, acho que para uma loja aqui é, ele é um bocadinho caro, mas pronto, eu tinha comprado aqui há tempos e acabei agora de o utilizar, mesma coisa, mais uma pasta dentes das habituais, da Dentalux, Lidl também, ótima relação preço e qualidade, uma base que eu já tinha aí nesse tempo e ainda me esforçava para terminar com os produtos, porque assim, eles têm prazos e eu só tenho que os usar, portanto, acabei esta base. Depois, este desautorizante do meu namorado, que ele também terminou, e eu acho que ele este gosta, acho que há um da Siena que ele não gosta, que ele este cheiro é tipo estrogido, basta saber, mas ele só diz, e há um que é um que não gostava. Depois, dois rolos destes de papel de cordinha aqui, este é do Continente, e afinal este é o este, que os outros são papel higiênico, este aqui do Continentante, o Lidl, que é da Floral, que é o que me exige, gosto, preço casual, e dois papéis higiênicos, um é este papel reciclado do Interno Acher, e o outro é também do Interno Acher, este supostamente compacto, gente, não vale a pena, achei que este não é melhor do que este, portanto, não vale a pena comprar os compactos, pelo menos que esta versão aqui eu não gostei. E por fim, terminei este, esta recarga de ambientador aqui, não achei grande piada, o cheiro é que era agradável, mas, tipo, não é daqueles que ficam, de todos, o que eu continuo a gostar mais é o da Air Romantic, acho eu, este aqui é Up For You, não achei que, por exemplo, cheira, pensava, mas rapidamente perde o cheiro, portanto, o cheiro não fica, mas pronto, vou continuar a testar algumas coisas, porque estes são os mais baratos de momento, e a pessoa vai ver. E, gente, foi só isto que eu vos tinha para mostrar, mas assim já posso esvaziar aqui esse sistema, e eu vou voltar a colocá-la ali, e colocar isto na reciclagem, porque há algumas coisas para reciclar, e eu não passei onde está o carro, porque, a esta altura, é muito optimista. Mas pronto, foi isto, e fiquem bem, até o próximo upload aqui no vlog. Olá, então, gente, são para aí 10h30, 10h50, não sei lá certo, mas, o que é que a pessoa vai fazer? Estender a roupa? Ao menos cheira bem. Enfim, era vida, não é, gente? Voltámos agora às rotinas, a anuarquias, coisas de Natal, e, sinceramente, por falar nisso com vocês, eu não sei se vocês são como eu, mas eu fico sempre com uma moncolia, quando o Natal passa, não sei, tipo, falando-se para mim, Natal é sempre aquela altura, aquela festividade tão esperada, na minha opinião, mais importante e mais interessante que o aniversário e tudo mais, e depois passa assim tão rápido, enfim, este ano é que foi, assim, um bocadinho diferente e tudo, então estou com essa moncolia e já estou com vontade de tirar as decorações de Natal, sinceramente, porque a cena de Natal já acabou, não é? Pronto, por norma, só tiro depois do Ano Novo, uma parte das vezes, por volta do 6, a História dos Reis, mas, se calhar, este ano é que eu vou tirar mais cheio, depende, com umas coisas correrem para a semana, mas pronto, para já ainda vai ficar, mas depois vou tirar. Mas aí, gente, vou estender a roupinha, que é o que a pessoa tem que fazer, e depois provavelmente tomar um cafezinho, ou comer qualquer coisa, porque eu tomei um pequeno almoço, mas não comei nada de jeito, e estou com uma fominha, só bem, aquele fomei ali, aquele rotinho, não sei. É isso e pronto, até já! Bem, gente, estou aqui, estava a cozinhar, só vim aqui ao quarto ver uma coisa, e estou na companhia da Isabel Page, já falei dela aqui, no canal. É um canal que eu gosto muito de acompanhar, um estilo de vida deliciosa, imagens lindas, e agora estamos, ela vive nas montanhas repletas de neve, então é muito... Ah, sabem aqueles vídeos, quando vocês precisam de ver porque querem relaxar, querem se conectar com algo, pronto, é daqueles vídeos. E eu gosto muito de acompanhar os vídeos delas, assim como uns asiáticos, que eu já vos disse aqui, mas não me lembro muito do nome. Ela é muito famosa também, essa rapariga, mulher, que eu acho que ela já é mais velha, enquanto que a Isabel Page é mais nova do que eu. E pronto, só aqueles vídeos mesmo bons, então estou a fazer o rejãozinhos para o almoço, vou fazer o rejão com feijão verde, muito bom. As batatas eu não faço fritas por nome, eu faço as junto com o rejão, ela fica muito bom e pronto, é melhor. Vai ser isso que eu vou fazer hoje, estive a tentar ligar para uns pais, a ver como é que vai ficar agora para hoje e amanhã. E pronto, gente, basicamente é isso que a pessoa está a fazer, está muito frio. E é isso. A versão, amanhã, no princípio de manhã, vou comprar, vou sair com pé, eu estou em casa até para a semana, meio da semana, só vou trabalhar na quarta, eu acho. E nós vamos sair, vamos comprar a prenda da Anos para Irmã dele, que faz dia 2. Quero ir também ver se compro uma agenda, que este ano o meu pai não me arranja uma agenda. Normalmente, como o meu pai comprou muitas coisas a fornecedores, normalmente eles nesta altura dão e deram-lhe a agenda dele, deram-lhe uma agenda mais pequenina e umas canetas, essas coisas. Mas aquilo que costumam dar, que é aquilo que uso, este ano não deram, então vou ter que comprar uma. E para mim tem que ser, tipo, agenda de meia e meia hora e diária, porque eu tenho coisas para marcar e gosto de ver tudo direitinho. Então vou ter que comprar, que é ver se eu juntam o bullet journal, que gostava de começar a fazer. Não sei como é que, nem compro um canderno normal, tipo, só para registar alguns momentos. E é isso, as coisitas assim. Portanto, é isso. Vou continuar a ver o almocinho, até quase na hora. E provavelmente nós agora já só falamos amanhã. Beijinhos e até já. Alô gente, bom dia, tudo bem? Então, eu de manhã, sim, como vocês viram, mas hoje soube-me mostrar mesmo assim que acaba. Depois eu guardei tal imóvel, assim, só a fazer as coisas. E foi-nos contar umas coisas para dar à minha manhã, umas visitas. Ela faz anos, dia 2, e então, como depois, acho que foi um plano novo e assim, vamos lá hoje, de manhã, que foram para agora, só voltaram para a tarde. E depois passá-nos no Lidl. Gente, vocês acreditam que eu queria comprar uma agenda no chinês? Eu não tinha nada a ver. Tinha algumas, mas não eram aquelas que eu queria. Olha, então eu não comprei, porque eu preciso da agenda, ainda não comprei. Mas, vamos mostrar, então, o que nós comprámos. Então, para oferecer à minha cunhada, nós comprámos um pincel, de cozinha, porque ela tem-nos pedido sempre o nosso, e então nós vamos querer uma coisa útil, assim como ela deu aqui a casa estes dias. Nós fizemos umas, uns petigatoos, entre Kady. Nós fizemos uns petigatoos, e ela disse, ai, que formas de todas, não sei o que, então comprámos para ela também, destas mais baraturas, tudo assim. Portanto, foi pincel, foi as esponhinhas, e depois compraram-me uma pulseira, com esta cena do mal-lhado, e da inveja, que ela tinha falado, que queria uma, e não sei o que, e que o Arata não encontrava, e nós para casa vimos, então comprámos. E vai ser esta a prendinha dela. Depois eu comprei para dar ao meu primo, que eu faz anos, fiz anos, no domingo, e nós vamos dar no dia 31, que é quando vamos estar com ele. Porém, só assim, tipo uma brincadeira mesmo, que ia dizer, happy birthday, 18, and sexy. Basicamente assim, uma piada mais interna, pronto. Enfim, só mesmo isso. Depois comprei para mim, este friozinho de fita cola, que vem com uma fita cola transparente, e vem com esta, que é como o YouTube, quando eu começar a fazer, o bullet journal, ou algo de género, só um bocadinho de registro, tipo um diário, o que for. Depois eu ponho, e vocês veem, mas foi isso. No Lidl, depois compramos pãozinho, e eu tenho que meter o meu arroz ao baixo, para mim. Pronto, como eu estava a dizer, depois fomos ao Lidl, comprei o pãozinho, de 5500, e um pãozinho, são duas latinhas, para a filhinha. Comprei este chá, que está mesmo a acabar, e comprei o chá, ou de pimenta, que eu gosto muito, e é super barato. E comprei o breakfast tea, que eu também gosto, bastante, de tomar. Comprei meia dúzia de ovos, aliás, acho que vou fritar, porque eu tenho um bocadinho de religiões, ontem, tenho um bocadinho de vagens, tenho sopa, então, estou a fazer um bocadinho de arroz, e com o bim, já está despachado, e também comprei, a última coisa foi, líquido para o chão, porque vi que tinha lá deste, da W5, e eu não tenho visto este, no meu Lidl, e quando nós fomos ao outro, eu aproveitei, e trouxe, e foi isso. Portanto, é isso, que foram as compras, e eu estou cheia de dor de barriga, porque estão naqueles dias, e o primeiro dia é sempre, fico sempre, com dor de costas, dor de barriga, mas pronto, é isso, vou fazer o almocinho, e depois nós falamos, ou então, mais tarde. Alô, gente, então, estou aqui no meio de uma, uma mini arrumaçãzinha da cozinha, mini, porque não estou, não vou limpar os móveis, essas coisas, mas, mas, também não é assim tão leve, foram limpos, vidros, foram limpos frigoríficos, foram limpos micro-ondas, pronto, uma limpeza assim, tipo aquela limpeza, que não vai ser mesmo limpeza da semana, mas, ao mesmo tempo, para as coisas ficarem limpas, para a pessoa não ficar com aquela coisa na cabeça, a casa não está arrumada. Limpei micro-ondas, porque até aquecer o almoço, sujou, que era tipo, religião, então, saltou um bocado, e depois limpá-lo, não é? E uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu já vos disse, é colocar um bocadinho de limão, até aqueles, às vezes nós usamos um limão, não usamos todos, ou o cu do limão, naquela parte mais durita, e colocamos folix, eu gosto de guardar, para usar para a limpeza. Por acaso, hoje não tinha limão, eu lembrei-me que, já tinha feito outras vezes, e que gosto bastante, e tinha aqui em casa, que era tangerinas, então, eu pego assim, numa tangerina, até, ou que seja estocada, ou mais pequena, assim, então, uma vez, as tangerinas, esteja caseira, elas são deliciosas, atenção, e assim, um bocadinho amargas, ai, eu adoro, eu adoro, eu adoro de ser trindos, e então, cortei a meia, e coloco dentro do micro-ondas, experimentem nas vossas casas, além de, não é, que o vapor da fruta, e tudo mais, aquilo, umedecer, qualquer gordurinha que tenha, fica um cheirinho no micro-ondas, depois, opá, adoro, adoro, ficou mesmo divinal, sinceramente. Também limpei o frigorífico, aproveitei que nós, temos estado menos tempo em casa, e que naturalmente, também não temos que comprar tanta coisa, então, o frigorífico está mais vazio, e aproveitei, daí ele já uma limpeza, que ele estava a precisar, e até usei aquele produto, da água assim que eu comprei de lava-tuto, eu às vezes utilizo isso, outras vezes utilizo o cifre antibacteriano, outras vezes utilizo o vinagre de limpeza, é o que calhar, hoje eu queria experimentar aquele, porque não me conhecia muito bem o cheiro, experimentei um cheirinho muito bom, passei um pano úmido com aquilo, e depois passei um pano seco, no caso não foi pano, foi este, o rolo de papel, passei um bocadinho, saquinho, guardei tudo, tudo cheirozinho limpinho, já tirei os panos de Natal, porque eu, no princípio, já no fim de semana, quando vier, agora depois do ano novo, vou limpar, vou tirar as coisas, porque pronto, acho que já passou, e quero arrumar as coisas, este ano eu quis o espírito antes, e ainda bem, porque agora que passou, e que tipo, não foi bem igual, essas coisas todas, já passou para mim, basicamente, é isso, agora o Natal, e na próxima este ano novo, porque normalmente eu tenho dois Natais, não é? Já vos disse, como é que é lá, as coisas lá na família, mas, na próxima, este ano novo, ainda por cima, vai ser ainda mais sozinho, não é? Não sei o que, então pronto, se uma pessoa já, então aproveitei que tirei, e porquê que eu fiz isso? Eu podia fazer isso só no fim de semana? Podia, mas todos os anos acontecem um problema, que é, eu quando estou a tirar as coisas de Natal, e a guardar, depois guardo sem os panos, porque ao tirá-los, eu ponho-os para lavar, e demora sempre algum tempo, então, eu arrumo as coisas de Natal, e depois os panos ficam perdidos, ou num sítio, ou vão para uma caixa errada, e depois é sempre outro e tem um para encontrar, então, eu estou a não ser, não, vou já tirar, nós já não vamos estar quase tempo nenhum em casa, portanto, também, inventei aqui as decorações, e ainda dá esse espírito, como isso é só? Ainda dá esse espírito, mas decidi, tirar já, que assim, põe-me já para lavar cá amanhã, como vou pôr a roupa a lavar, para depois ficar estendida, aqueles dias que não estou cá, que é para secar, aproveitar para secar, assim, já não me esqueço, por isso, já fiz isso, e é isso, tenho aqui esta roupa no estendal aqui, porque, está aqui o estendal, porque foi apanhada cá de fora, antes de estender esta, e como ela estava assim, muito fria, uma pessoa nem sabe se é frio, se é úmido, então coloquei aqui, uma estou aqui a arrumar, e tenho aquecetoligado, aquecetoligado, está virado para a roupa, e também assim, já dá para perceber, portanto, eu já estou a acabar, esta cena dos balcões, e assim, já está quase tudo a acabar, e quando acabar, já trato desta roupa, e depois do chão, portanto, o chão é última coisa, e assim, fica a cozinha orientadinha, todo um chá preto, daquele que eu comprei no Lidl, que é o chá, inglês, de pequeno almoço, e, é isso gente, bora lá, continuar, nós vamos mais tarde. Então gente, já algum tempo se passou, e, já li, já estive a organizar outras coisas, já arrumei roupas, a cozinha já ficou direitinha, mas, eu estive a cozer um casaco, aquele casaco, vocês não viram, mas, aquele casaco que eu tenho, que assim, tipo disto, que não é muito quente, mas assim, um casequinho flouço preto, ele estava descozido um bocadinho em cima, porque estas malhas, assim, às vezes, se cozem, a parte que, da malha, juntamente com, tipo, uma lá, enfim, na zona do acabamento, e eu então estive a cozê-lo, e, uma vez, fui buscar aqui a minha caixinha, de, de costura, que é tipo, nada de especial, mas, esta aqui, aproveitei, e estive a organizá-la. Eu preciso comprar agulhas, já há algum tempo, que a uma coisa tem passado, porque as que eu tenho aqui, são as que vieram de um kit, daqueles, tipo, super barato, que são, tipo, péssimas, mesmo para colocar, são muito pequeninas, e, é bastante difícil, mas, vou-vos mostrar então, como é que eu organizo, vou-vos a quinta-feira, se tivesse bom tempo, se eu ia à feira, porque eu preciso comprar, coecas, e, na feira, tem uma alçinha, que vende agulhas, portanto, também podia haver, para comprar, isso, e até não era mal pensado, que eu vou pedir, de comprar umas calças de ganga, e, até não era uma mal opção, se tiver tempo, mais ou menos, vamos ver o que é que se consegue fazer, mas então, vou-vos mostrar, eu, tenho aqui a minha caixinha, vou-te virar, e eu gordei aqui as coisas, então, isto normalmente estava aqui, tudo misturado, depois fazia aquele, embolar de linhas, então, o que é que eu fiz, eu coloquei, então, a ver, isto era, é aquelas agulhas, são super fracas, e eu tenho já duas agulhas, com algum fio, então, eu coloquei-as aqui, eu fechei assim, o fio não é muito comprido, mas dá para o desenrasque, tem uma mola, que às vezes dá-me jeito, para fazer alguma coisa, tem aqui, esta caixinha, que tem estas linhas mais compridas, tem aqui, uns botões, que às vezes sai, bem com as peças de roupa, um dedal de plástico, pronto, era o nosso kitzinho, e aqui, tenho esta ceninha, que era, a tampinha, de um daqueles ambientadores, e então, eu colei com um bocadinho de viticola, ali ao cantinho, assim, ela fica segura, e tenho estas linhas, assim, mais pequenas, e aqui, coloquei um bocado de viticola, e prendi, então, esta alfinete, tipo bebé, a tesourinha que veio, e esta coisinha, que é o que eu às vezes uso, para meter, que já se soltou, ou seja, isto já não está a prazer isto, mas pronto, então, preciso de comprar isto, e gente, isto é uma coisa, que nós, que se calhar, nem toda a juventude, dá valor, eu por acaso dou, porque a minha avó, gostava imenso, então, é daquelas coisas, que eu já estava habituada, e me dei no sangue, etc, mas que às vezes, nós não damos valor, mas que dá muito jeito, é ter uma caixinha, de costura, ok gente, portanto, fiquei a sugestão, quem aí também tem, assim, uma mini caixinha, pronto, ela tem que ser, melhorada, porque isto, é mesmo a caixinha, há 4 anos, e aquilo foi mesmo, pão desenrasco, e nós agora já temos, estabilidade, para comprar uma agulha das boas, que estas partem, literalmente, mas pronto, fica aqui, por curiosidade, organizei, uma organização, estava na companhia, da Luciana, ela estava lá, a organizar umas coisas, e eu organizar a minha caixinha, portanto, pequenas coisas, sabem gente, e olhem estas botas, eu mostrei-vos o ano passado, nunca as usei, ainda não as usei, porque gente, eu tenho um problema, eu tenho um pé muito grande, vocês já sabem, é a calça de 41, portanto, uma pé grande, e quando é este tipo de sapato, nota-se muito, mas, eu este ano, já consegui utilizar umas pretas, que eu achei super piada, e que me faz o pé grande, e não me importei, então vou ver se Jesus este ano, só que é uma cor, porque eu não tenho roupa desta cor, e eu sou daquelas pessoas problemáticas, em usar tipo, um sapato assim, por exemplo, eu subir uma pessoa na rua, com um sapato deste ano, uma calça de gangue, uma quimisela branca, ou assim, uma coisa, ai que gira, fica mesmo bem, mas eu vestir não consigo, mas pronto, é isso. Alô gente, boa noite, então estou aqui em casa, sentimos-me só aqui, na cama, para terminar este vlog, porque vou tomar bem, estou mesmo precisar, já jantei, já arrumei a cozinha, agora está na minha horinha, são quase nove da noite, a dar a horinha da banhoca, e então vou terminar o vlog, espero que vocês tenham gostado, de acompanhar mais estes dinhas, mas antes, quem nunca, mas vou então, aproveitar para falar só um bocadinho com vocês, e desejar-vos umas ótimas entradas, porque obviamente que eu pretendo editar este vlog, a tempo de sair, para vos ainda desejar isto, caso vocês vejam no dia que saia, porque obviamente, se também virem, dois ou três dias, isto já terá passado, mas boas entradas, espero que 2021, traga mais coisas positivas, porque acho que este ano realmente, foi um ano de muitas aprendizagens, e tudo mais, mas foi um ano também, em que foi preciso sabermos lidar, com coisas, e não foi fácil, portanto, acho que também merecemos agora, um descansozinho, e que consigamos fazer algumas conquistas, não acho que tenha sido de todo um ano mau, não foi positivo, não, mas também não acho, não considero que tenha sido um ano mau, porque, tive coisas positivas, que tirei disto, e que me fizeram muito contente, mas senti que foi um ano de estagnação, para mim, portanto, acho que, a minha vida teve assim, muito parada, não é, porque até como vocês sabem, a minha vida pessoal, fica sempre muito dependente da profissional, pelo menos nesta fase, ainda hoje está extremamente ligada, diretamente proporcional, atribuindo termos matemáticos, enfim, fora de brincadeiras, mas, mas também não acho que tenha sido negativo, porque assim, pelo menos, eu falo para mim, foi um ano, em que eu aprendi muito, em que falei com colegas, em que partilhámos imensas informações, imensas coisas assim, gratuitas, de aumento do conhecimento, foi um ano em que, por exemplo, a nível profissional, apesar de não ter sido aquilo, que eu estava à espera, é que estava planeado, e estava, pronto, a correr, tinha começado bem, apesar de não ter continuado bem, ou assim tão bem, foi um ano em que notei, tipo, algum trabalho que eu tenho semeado, durante anos anteriores, não é, como vocês sabem que isto é grão-legrão, mas que tenho sido semeado, e que estava a dar frutos, e portanto, eu fiquei mesmo muito contente com isso, portanto, apesar de tudo, acho que foi, um ano, pronto, com coisas boas, não foi bom, mas também não foi mal, lá está, e pronto, eu espero que 2021 seja melhor um bocadinho, nós sabemos, pelo menos, eu estou consciente que, pelo menos janeiro e fevereiro vai ser mau, mas que, quero acreditar que para março, as coisas começam a ficar melhorzinhas um bocadinho, e para mim, gente, melhorzinha não é o ter que deixar de usar a máscara, porque para mim isso não é problema, são outras coisas que vêm, para lá disso, e que realmente que isto, veio piorar, são oportunidades, são coisas que estavam a correr bem, que ficaram pausadas, não é? Mas pronto, e desejo-vos tudo de bom, vemos-nos agora novamente no próximo ano, neste ritmo, neste contexto, quero-vos agradecer imenso, porque aqui no YouTube, eu senti que 2020 foi um bom ano, não sei se é pelas pessoas também, ou estarem mais por casa, pegarem mais no telemó, verem mais uns videozinhos, mas senti que foi um ano até positivo, e vocês já vêm numa rede por números, nem nada, porque se assim fosse, onde é que eu já estava? Já tinha parado com isto, há muito tempo atrás, já estou cá desde 2015, neste, em que vocês encontram vídeos, porque já tinha estado cá, pá, em 2011, e tinha parado, e depois voltei cá, então, em 2015, mas não tem nada a ver com números, mas sim, com partilhar o vídeo, e ter feedback, vocês responderem, nós conversarmos um bocadinho por lá, portanto foi realmente um ano bastante bom, e que espero que continue, que vocês continuem deste lado, se não puderem, também fico muito agradecida, pelo tempo que tiveram cá, e é isso gente, um grande beijinho, e vemo-nos em 2021.